Oi lindas! Pronto gente, olha o preço dele. Gente, sabe o que foi que aconteceu? Bom dia lindas, bonitas, maravilhosas, felizes dias da mulher. Bem-vinda ao canal Casei aos 40. Gente, hoje é domingo, é um dia muito especial. E eu vou fazer uma bela comida gostosa, né? Pra gente comer, fazer aquela macarrão, aquela macarronada bem gostosa. Vou fazer pene ao molho branco. Vamos lá? Espera um pouco, viu? Oi lindas, eu tô indo agora, eu vou aqui no mercado, que eu vou fazer umas compras pra eu fazer o almoço, né? O almoço especial do Dia das Mulheres, né não? Então, aí eu vou comprar umas coisinhas e preparar. E vocês vão ver o almoço que eu vou fazer, tá bom? E aí, o almoço especial do dia das Mulheres, né? E aí, o almoço especial do dia das Mulheres, né? Bora ver aqui, hein? Tem que pegar uma cestinha dessa. Pegar uma cestinha dessa aqui. Pra eu comprar umas coisinhas, né? Já tá aqui, ó, ovo de Páscoa, todo mundo aqui. Vamos ver aqui, vou comprar primeiro pene. Gente, vamos ver quanto é que tá custando aqui. Eu não sei quanto é que custa esse aqui. Esse aqui é bom. Deixa eu ver aqui. Esse aqui também é bom. Esse custa Oito e vinte e cinco. Tá caro, viu, gente? Oito e vinte e cinco. Tá caro, ó. Pene grande. Bom, deixa eu ver isso aqui. Quanto é que tá? Eu vou olhar quanto é que tá custando esse. Deixa eu ver quanto é que tá custando. Cadê? Eu vou ver quanto é que tá custando esse. Eu gosto de pene. Eu adoro pene. Tem integral, né? Quem gosta de integral. Mas eu não gosto muito, não. Tá cinco e trinta e nove. Interessante, né? O integral tá mais barato do que esse daqui. Né? E esse é mais caro, né? Mas tá mais... Deixa eu ver aqui essa parte aqui. Legal. A gente vai olhar o preço dali. Eu gosto também desse, sabe? Mas não tem... Lá em casa, o povo não gosta, não. Vou pegar um queijo raladozinho aqui. Só um. Deixa eu ver aqui. Acerta por quatro. Tá tão caro esses queijos ralados, viu, gente? Deixa eu ver aqui. Esse aqui tá custando... R$ 15,50. Dois e... Esse aqui tá custando dois. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver quanto é que tá custando esse... O queijo raladozinho. Esse aqui tá custando dois. Esse aqui tá custando dois. O queijo raladozinho. O queijo raladozinho. O queijo raladozinho. Buen genial... Bomzinho aqui. Cadê tá aqui? Esse... Esse aqui tá mais barato. Vou pegar esse aqui. Esse aqui tá mais barato. Vou pegar dois dele. Dois desse. Vamos ver aqui. Eu tava pensando em querer comprar esse esse aqui, mas atum, mas eu tô achando o atum muito caro. Tem desse de R$5,99, mas não sei qual é desse qual é que é mais barato. Esse aqui tá custando R$9, tá caro, viu? Esse aqui tá barato, mas eu não conheço esse atum daqui eu não conheço. Esse aqui eu conheço, mas eu não quero não. Assim, não. Eu quero ele assim. R$8,99 Tem desse aqui também. Esse aqui tá caro. Esses patezinhos. Tem esse aqui também tá caro. aí, patezinhos. Aí, patezinhos. Patezinhos. Não queria aquele, mas tá caro. Patezinhos. 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 Eu vou olhar o preço daquele. Gente, o preço desse aí tá por R$11,00. Tá caro. Quanto mais, menos, melhor. Eu tô achando esse. Eu vou olhar o preço desse. Pera aí, ó. Tem uns aqui. Esse aqui é de tomate picante. Esse aqui é de tomate picante. Não, cara. Deixa eu querer ver o preço desse aqui, ó. Eu vou olhar o preço desse aqui. Pronto, gente. Eu olhei o preço desse aqui. Ele tá por R$5,99. Só tinha dele. Aí, eu vou levar ele, hein. Mas, eu tenho que dizer se eu faço ao molho branco ou se eu faço ele com sardinha. Ao molho branco junto com sardinha. Né? Eu vou ver. Vamos ver aqui. Eu vejo aqui. Tá bom. Tá R$3,99. De novo. O molho de multiuso. Tá bom. Eu vou pra filha, assim. Pode ser que tenha muita gente. Gente, sabe o que foi que aconteceu? Eu esqueci de pegar o dinheiro no caixa eletrônico. Eu sei que eu tenho o cartão pra pagar, mas eu tô precisando de dinheiro. Tô precisando de dinheiro. Aí, eu vou agora tirar o dinheiro. Tô precisando de dinheiro, né? Eu aproveito e vou tirar e pagar, né? Gente, lindas maravilhosas. Tô fazendo aqui o molhinho. Aqui eu coloquei o alhozinho e o azeite. Aí, eu vou fazer o molho do pênis. Né? Aqui. Aqui já é o atum, né? que eu comprei desse de a óleo. Aí, eu vou colocar aqui já. Já tá fervendo. Vou botar aqui. Vou abaixar aqui o fogo. Tá alto. Aqui. Vou botar aqui. 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 Aí, eu... Deixar... pouquinho. Só um pouquinho, porque eu vou colocar o creme de leite. Entendeu? Aqui. Vou botar o creme de leite aqui por cima. Deixa esquentar um pouco. Dá aquele gostinho. E vou botar duas caixas de creme de leite. Então, gente. Aí, ó. Já tá aqui. Agora, eu vou acrescentar o creme de leite. Não é? Cremezinho de leite. Duas latinhas. tá achando esse creme muito ralinho, viu? Não tem problema, não. Deixa aqui. Aí, eu vou mexer. Mexendo aqui, né? Pra engrossar. não precisa colocar sal. Por quê? Porque o o tono, ele já contém sal, viu? Aí, não precisa colocar sal. Pronto. Aí, deixa esquentar um pouquinho. Eu acho que eu vou colocar um pouquinho. Vou colocar um pouquinho de queijo ralado dentro. Quando finalizar. Tá aqui. Botar só um pouquinho. Não é muito, não, viu? Bem pouco. Só pra dar um gostinho. Um pouquinho, tá bom? Porque o resto aqui é pra a pasta, né? Tá grossinho. Tá vendo que tá grosso? Enquanto isso, eu vou desligar e vou desligar e vou colocar a água pra ferver. Já tá a água aqui. Vai ferver. Eu vou botar sal. Esqueci do sal. Botar sal. que eu botei agora a água pra ferver. Botar sal que eu esqueci. Deixar ferver e depois coloco sal. Pronto. Já tá fervendo. Vou botar aqui. Eita, gente, peraí. Tem que sempre ficar mexendo. Sabe por quê, gente? Pra não poder grudar um no outro. Todo macarrão que você colocar, o macarrão você coloca na água e mexa. Mexe durante uns três minutinhos. Pra poder ele ficar se soltando. Uns três minutinhos. Pronto. Mexendo. Aí você pode tampar, né? Macarrãozinho. Deixar aí fervendo pra cozinhar. Gente, eu esqueci de fazer o vídeo, mas tá muito gostoso. já botei queijo ralado por cima. Tá uma delícia. Agora que tô fazendo o vídeo, ó, gente. Todo mundo comendo. Aqui é o Dianco. Hoje é o Dianco Internacional das Mulheres. Tem ali, ó. Se maquiando. Ó, tá dando massagenzinha ali. A minha prima tá ali tomando massagem. Eu tô bem. já tomei minha massagem e tô aqui esperando ela. Coleguinha, faz um cafezinho pra mim. gente, tô aqui na Riachuelo olhando aqui as coisas. É, biquíni, tem biquíni. Tô olhando pra ver se tem algum modelinho bonitinho. bonitinho. Calça de praia. Tá de praia. Ó. Tá de praia. Tô. 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 Tá de praia. Tô. 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 Aqui já é a igreja Universal, essa aqui, ó. Estacionamento aqui. Primeiro andar. Gente, começando dando seu joinha, se inscrevendo no meu canal pra ativar o sininho, pra receber as notificações e sempre compartilhando o meu vídeo, né? Aqui são os sopinhos da criança, ó, cada um belíssimo. Então, aqui as sopinhas pra crianças aqui. Cada um belíssimo, gente. Tá barato, viu? De até 39, de 29 pra 39. Tem de 29 e tem de 39, viu, gente? Lindo esse aqui, tá belíssimo. Rapaz de crianças aqui. Acho lindo esse tecido assim, ó. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Vou olhar qual tipo de chá Que eu vou tomar aqui Acho que eu vou tomar hortelã Eu adoro hortelã Maçã com cravo e canela Bodo do chile Gengibre com limão Não, eu vou tomar hortelã Aqui É Gostoso Eu vou tomar hortelã Gente, eu tô aqui no bom preço Eu vou olhar se tem mini pizza Pra comprar Pra o meu filho Comprar E Olha outras coisas também, né Olha aqui As coisas aqui Olha que vaga um vagão Uma vaga perfeita 20 reais, ó 2,5 kg 2,2 kg Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Nas verduras Legumes É Frutas Uva Uva 9,9 reais Tá caro Manga Tomate Não gosto Não gosto de abobrinha Assim, não Gosto de abobrinha Mais Daquelas Tipo italiana Olha quanto é que tá Isso 9 também Tomate em cereja Tá caro Tá vendo Tomate em cereja Deixa eu ver aqui Pinho Salada Deixa eu ver o salado Tem repolho Tudo murcho Mais saladas murcho O meu local de frios Olha aqui Parte de frios Deixa eu ver Parte de frios É pra lá Gente, a pizza tem um pouquinho Mas o que eu quero Eu não quero assim É pequeno, né É desse tamanho Assim Altinho Desse tamanho Aqui É 11 reais Dessa aqui, ó Baio de caixinha É 9,98 Deixa eu ver Tem Aquelas Outras menorezinhas Tem dessa aqui Calabresa Aqui Não tem mais pizza, não Só tem Petisco Mini pizza Aquelas pequenininhas Não tem, não Eu não sei se tem Em outro canto No outro lado Pra banhar Deixa eu ver Deixa eu ver Só se tiver Pra banhar Da alê Aqui é par Mini pizza Alê Pão Sanduíche Não tem Lasanha Lasanha Estranha Estranha Conze Conta Quem Esses de caixinha É Aqui é de reais Dessa dia, né Eu vou levar Seguindo Naquela parte De pão Pra lá Tem pizza Deixa eu ver Por aqui Aqui tem frango, né Frango Peixe congelado Será que ali Tem pizza Acho que não Olha, é bolo Será que Aqui é peixe Dezenove Dezenove no cartão Daqui, né O peixezinho E a dinheiro É vinte e quatro E noventa Pode ser Qualquer cartão É vinte e quatro E o cartão daqui É vinte reais Deixa eu ver Tem não, gente Vou olhar ali Aquela parte Tá ali Pra ver se tem Alguma coisa Gente, encontrei Esse aqui Tá caro, viu Esses aqui Tão caros Ah, tem esses aqui Minipizza Esse aqui é Cator Esse aqui Tá no microondas Não, mas é pra levar pro quarto Hein Pra levar pro quarto Porque elas estão no quarto brincando Ah, você quer Pra assar logo, né É E levar Não, ela bota dentro De um saquinho Deixa eu deixar lá Pro quarto Eu vou levar pro meu menino Não sei se eu levo grana Se eu levo pequeno Dois eu tentei Dois muito pequenininhos Muito pequeno É melhor levar vinte e conto a grana Vinte reais Eu vou levar uma dessa daqui Pra o meu filho Pra mais tarde dele comer Vinte reais Vinte reais Vinte reais Vinte reais Vinte reais Vinte reais Vinte reais